Amigos, amigas, estamos aqui sempre recebendo as reclamações de nossa cidade. Todos nós sabemos que a partir de outubro, novembro e dezembro, começa o inverno. E aí, ninguém está preocupado de cuidar dos córregos de nossa cidade. Ninguém está preocupado com o lixo que entra e fica dentro dos córregos de nossa cidade. É por isso que sua casa, quando chove, é alagada. Por quê? Porque não há preocupação de cuidar bem dos córregos de nossa cidade. Você quer ver o exemplo? Vamos mostrar aqui, por exemplo, como é que está o abadono dos córregos de nossa cidade. É cheia de lixo, cheio de mato. Não há uma preocupação de limpar esses córregos para que a água possa escorrer de uma forma tranquila. Não há preocupação de manter esse lixo que fica dentro desse córregos. Isso aqui traz doença, traz mau cheiro para você que mora perto, traz fedores. E ninguém se preocupe. Agora, para resolver isso, é muito fácil. Basta que tenha um gestor que tenha compromisso com a nossa cidade.